Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a higienização dos ovos e como eu embalo para a gente estar vendendo. Os ovos embaladinhos, bem bonitinhos. Aqui está a minha criação de galinhas poedeiras. Tem galinhas e aqui também tem umas pintinhas, está misturado. Essa daqui mesmo é uma pintinha ainda. Aquelas ali já são galinhas. Eu tenho 40 galinhas poedeiras, mas nem todas botam todo dia. Os ovos que a gente recolhe aqui a gente embala e coloca no comércio para vender lá no mercado. Tem um mercado só que a gente entrega, então a gente coloca lá, bem embaladinho, bem bonitinho. Aqui está o ninho delas. Olha só, eu vim aqui colher os ovinhos. Tem ovinhos ali já. Tem galinha botando ainda. E eu tenho galinha caipira também. Essa está choca. Está brava porque ela está choca. Tem nove ninhos aqui. Ali também tem mais ovinhos. E elas botam aqui nesse espaço. Esse aqui é o galinheiro onde elas dormem, onde elas comem. Lá fica a aguinha delas. Aqui a raçãozinha. E elas são... Eu crio elas soltas, gente. Eu abro de manhã. Eu abro ali a porta para ela sair. E elas criam aí pastando, comendo bichinho, capim. Aí para fora tudo. Então aqui dentro elas vêm só para comer mesmo, botar e dormir, né? Aí elas dormem aqui. Tem esse puleiro. E ali tem o estaleiro também, que elas dormem ali. E então é isso. Agora eu vou colher os ovos aqui. Vou lá para dentro limpar e embalar. Já tem uma quantidade boa de ovos também lá dentro, que já tem uns três, quatro dias que eu recolhi os ovos e não embalei. Então está tudo lá. Eu vou estar embalando agora juntinho com vocês. Então vamos lá. Aqui, ó. Tem aqui uma quantidade boa. São quatro dias de colheita. Olha, esses ovos aqui. Eu tenho quarenta poedeiras, mas nem todas botam. Então bota aí umas vinte e cinco, trinta. Outro dia diminui, outro dia aumenta e assim vai. Mas aqui, ó. Tem a produção de quatro dias. E eu vou estar embalando aqui com vocês. Vou higienizar os ovos porque, olha, eles vêm sujinhos. Têm uns bem sujinhos. Então tem que limpar, bem limpadinho, para colocar na embalagem. A embalagem que eu utilizo é essa daqui, mas eu não vendo com cartela com trinta. Eu vendo com doze. Então eu corto ela aqui no meio, que daí dá duas cartelas de doze. E eu vendo só assim, com doze. Essa embalagem aqui, a gente pega de um colega nosso que tem granja. Ele repassa para a gente a vinte e cinco centavos cada embalagem dessa. E eu uso também, pessoal, esse filme, esse plástico filme aqui para embalar. Eu não sei a metragem dele, né, o tamanho dele. Mas esse daqui você encontra aí facilmente em caso de embalagem. Aqui eu não falo, mas eu uso esse daqui para estar embalado. E essa daqui são as etiquetinhas que eu fiz. Olha só os folhetinhos. Aqui tem a tabela nutricional. Aqui data de produção e validade. E foi eu mesmo que montei esse daqui. Tirei uma imagem da internet e fui montando aí ao meu gosto. E olha só, ovos de galinha rod, doze ovos caipira. E eu imprimo essas etiquetinhas aqui. Saiu um real a folha. E cada folha cabe nove etiquetas dessas. E é papel sulfite mesmo, é papel comum. E para limpar os ovos eu uso um paninho assim, ó. Um úmido, só com água mesmo, não tem mais nada. E aí eu passo um paninho nele assim. Não pode estar lavando o ovo, tá? Não pode estar muito úmido o pano. Então é só assim mesmo. Aí é só ir passando o paninho. E ir colocando na bandeja. Então a maioria vem limpinho assim. Mas sempre tem alguns que vem manchadinho. Aí a gente tem que estar limpando. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora é só ir puxando pra baixo, sempre esticando bem Aí é só ir ajeitando assim ó, que fica certinho, fica bem firminho, pode virar que não acontece nada E olha só como fica bem bonitinha a embalagem Vou continuar embalando as outras aqui Legenda Adriana Zanotto Olha aqui já embalei algumas, só tem duas, quatro, seis, oito embaladas E aqui tem mais pra ser embalada, ó, tem mais duas, quatro, seis, sete e uma que não completou Mas daqui a pouco eu já volto lá no galinheiro Deve ter mais ovo aí completo Aí vai fechar 16 bandejas A gente entrega no mercado, a gente entrega no mercado, tava entregando a R$5,50, mas agora já vai ser a R$6,00, porque subiu bastante ração, milho, essas coisas, né? Então a gente vai subir um pouquinho também, vai estar entregando a R$6,00 E olha só, então é assim que fica a minha embalagem, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de assistir, de acompanhar E então é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo